Lembrando pra você que tá ligado aqui no Balanço Geral, hoje tem a estreia da terceira temporada de Reis aqui na Record TV. Vou conversar agora via internet com o ator Gustavo Machado, que interpreta o Irã. Gustavo, boa tarde pra você. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado aqui por participar do programa, ou seja, expectativa do público, eu acredito de vocês também, da equipe que faz parte dessa superprodução para essa terceira temporada. Conta pra gente um pouco mais do seu personagem. Pois é, o Irã. O Irã é um sujeito complexo, com muitas contradições. Por um lado, ele é um sujeito respeitado, um comerciante, um homem de posses, né, da elite, vamos dizer assim, ali da tribo. E ao mesmo tempo tem esse filho, o Nabal, que tem uma relação que a gente ainda não sabe ainda, aos poucos vamos descobrindo a complexidade dessa relação dele com o filho e depois com a mãe dele, que é a avó do garoto, que é uma relação bem problemática, bem cheia de mágoas, né, uma relação feita de mágoas. E aí a gente vai desvendando essas histórias. Mas ele, ao mesmo tempo, é apaixonado pela Kaila, uma mulher poderosa, independente, cheia de personalidade, que ele não sabe da missa metade. E ele tem esses três vetores, a relação com a cidade, com o filho e a mãe e a Kácter. Agora, a sua personagem, ela é fictícia ou está na Bíblia também? É fictícia. Agora, essa, essa, a gente até perguntei, né, para outros atores também que participam dessa superprodução, a mergulhar numa história como essa, que pese ser uma história, né, bíblica, uma história de muito tempo, parece que é tão atual, né, diante de alguns comportamentos de personagem, de situações, dos dias de hoje, né, o seu personagem se parece com muitas pessoas dos dias de hoje? É, as boas histórias, as grandes histórias, elas, na verdade, elas retratam os sentimentos humanos, as emoções, as contradições humanas, e elas são eternas, felizes ou infelizmente elas são eternas. Então, desde tempos imemoriais até hoje, provavelmente no futuro, a gente vai estar lidando com ciúme, apego, é, filhos mal criados, ou criados com pouco amor, e, portanto, geram adultos também problemáticos, com feridas emocionais profundas. Então, essas questões básicas, você vê na Bíblia, você vê em Shakespeare, em Dostoiévski, na literatura atual, na ficção, acho que essas questões humanas, elas transcendem o tempo. Olha, então, lembrando para você, né, que vou até pedir para o Gustavo Machado, que faz o Irã aí nessa nova fase, né, de reis, fazer o convite para você em todo o estado de Goiás, você que nos acompanha aqui através da Record TV Goiás, para você acompanhar hoje. Gustavo, então, faça o convite para os goianos acompanhar a terceira temporada de Reis. Goiás, Goiás, que terra maravilhosa. Olha só, convido com muito carinho, com muito prazer para vocês hoje voltarem a assistir a terceira temporada de Reis, essa série tão bem feita, tão bem produzida, com um elenco incrível, uma direção precisa. Está muito boa e está cada vez melhor. Olha, eu estou desde a segunda temporada, acompanhando, é, vivendo intensamente e já acompanhando a primeira também e ela só melhora, só fica mais, os personagens só ficam mais ricos e intensos e as relações mais dramáticas. Então, não percam hoje, nove da noite, Reis, aqui na Record. Olha, muito obrigado, então, Gustavo Machado. Um abraço para você. Todo o estado de Goiás ligado hoje às nove da noite, na terceira temporada de Reis. Um abraço, amigo. Obrigado, viu? Bom trabalho aí. Um abraço, obrigado, carinho, e um abraço para vocês todos. Muito obrigado, viu? Então, hoje, a partir das nove horas da noite, a estreia da terceira temporada de Reis, você não pode perder.